Vamos acionar a Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. Ela está chegando, a Camila está em Aparecida de Goiânia e vai trazer informação de uma casa que foi alagada durante o temporal. Camila, conta pra gente. Pois é, Aloares, a gente inclusive tem vídeos aí do momento de desespero dessa família que mora aqui nessa casa no Jardim Bela Vista em Aparecida de Goiânia. Alagou a casa inteira durante aquele forte temporal de ontem à tarde. O morador que é o Francisco de Jesus está aqui com a gente e ele não estava no momento, estava enteada e foi um Deus nos acuda praticamente porque ela ficou muito desesperada. A rampa da casa dele virou praticamente uma cachoeira, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, exatamente no momento eu estava no trabalho. Só estava a minha enteada nesse momento, uma menina de 15 anos. Inclusive ligou para a mãe dela desesperada porque a casa estava praticamente toda alagada. Foi quando minha esposa me ligou, relacionou a irmã. Com o cunhado que correram aqui, ajudaram ela, socorreram ela. Praticamente perdemos geladeira, máquina de lavar, estava tudo boiando na chuva. Tipo assim, e abriu uma erosão no fundo dessa casa. Tipo assim, quando eu vim alugar essa residência, simplesmente a dona da residência não nos informou que existia esse perigo aqui, que já era decorrente de outras vezes acontecer esse tipo de situação. Inclusive no fundo dessa casa tem uma erosão praticamente de uns 3 metros de profundidade que está praticamente comprometeu toda a estrutura e tal, pode vir desabar a qualquer momento. Está engolindo a casa. Exatamente, está engolindo praticamente. Está muito perigoso aqui. Aqui onde vocês estão vendo, só um minutinho Francisco, aqui, Luários, onde vocês estão vendo essa erosão, esse grande buraco que se formou é a cozinha da casa deles. E esse buraco se formou ontem. A gente até está questionando aqui o Francisco, né, para ele se mudar, porque isso aqui é um perigo. Inclusive a defesa civil já veio aqui e pediu para que a família se mudasse o quanto antes, porque pode vir abaixo a cozinha inteira. Essa água que vocês estão vendo aí, eles desligaram o encanamento aqui, a água, mas essa água que vocês estão vendo ainda escorrer aqui é da caixa d'água. Então enquanto ela não esvaziar, essa água vai ficar escorrendo. E aí você está procurando lugar para ficar diante dessa situação aqui de risco iminente. A Camila mostrando aí a parecida de Goiânia, né, teve estragos em várias regiões, alagamentos aí de unidades de saúde. Infelizmente, toda vez que chove, a gente tem problemas assim. Então fica aí o alerta, a orientação da defesa civil. É bom seguir a orientação dos especialistas para a gente evitar problemas como esse, né, porque está tudo encharcado, está tudo molhado. Qualquer outra chuva pode agravar ainda mais o problema, conforme a gente pode ver aí. A Camila continua acompanhando, a gente vai buscar a solução para esse problema aí.